Depois de um ano, o vereador Leonel Pereira volta aos trabalhos aqui na Câmara dos Vereadores, se afastou por causa de motivos de saúde. Vereador Leonel, fala pra gente um pouquinho desse afastamento do senhor e também esse retorno aos trabalhos aqui no município de Rolim de Moura. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui a população de Rolim de Moura, através desse meio de comunicação, do qual por muito tempo eu trabalhei aqui, desenvolvi um trabalho diante das câmeras também. E vejo aqui com muita alegria o cinegrafista que está ali do outro lado e o meu companheiro na época. Momentos bons na minha vida, né? E aí me envolvi para a política, vim para cá para tentar fazer um trabalho bom para a nossa comunidade. mas foge das nossas forças, né? Essa questão de saúde. E até então eu achava que eu não tinha esse problema, né? E começamos a fazer um tratamento. Eu acabei abandonando esse tratamento por achar que eu não tinha problema de saúde nenhum. Mas o caso foi se agravando, se agravando, se agravando. E aí chegou ao ponto de fugir do controle do meu próprio corpo. Eu não conseguia mais desenvolver nenhum trabalho, nenhuma atividade. E aí foi que me afastei. Eu acabei sendo afastado por esse problema de saúde, mas mediante um laudo médico. Não só de um médico, né? Foram mais médicos que fizeram avaliação em mim. Então, mas vence esse laudo, venceu o meu afastamento. E os laudos ainda testam que eu ainda estou com problema, mas com Deus na frente eu estou tratando. A gente está tentando refazer a nossa... Como é que eu posso dizer para vocês? A gente está tentando retomar as atividades normais, né? Mas é isso aí. Eu estou muito crente em Deus de que tudo vai dar certo e pedir a Deus que abençoe a população de Rolim de Moura. A população necessita muito de ajuda e podem contar. Eu estou aqui, sou um soldado na mão do povo de Rolim de Moura.